Essa professora veio da Venezuela com a família em janeiro deste ano. Hoje ela estava no hospital de trauma esperando notícias da irmã e do cunhado que foram atropelados em Puxinanã. Minha irmã ontem saiu com a esposa, mas a menina, embaixo em Puxinanã. Eles foram alanchar um carro, ele via no sentido contrário na rua, ele foi e bateu neles. Infelizmente ele bateu em meu irmão e em minha cunhada. Daí ele pegou e foi embora. Ele deixou eles aí. Então meu outro irmão foi quem prestou o pronto-socorro para eles. O casal estava com duas crianças que por pouco não foram atingidas. Eles estavam com a criança? Estavam, sim, com minha sobrina. Minha sobrina e duas sobrinas eles estavam. Como eles estão? Eles estão bem, graças a Deus. Meu outro irmão pegou e ela se puxou a tempo e o carro não bateu, graças a Deus. O caso mais grave é realmente do cunhado de Gleides, que está na UTI. O rapaz ele realmente é um trauma um pouco mais grave, foi submetido ao procedimento pelo neurocirurgião. Está ainda na recuperação anestésica, está ainda na sala de recuperação anestésica, mas está entubado. Porém está estável, está grave, mas estável. Já ela, ela está consciente, está na sala vermelha, está em observação também, por conta do mesmo mecanismo de trauma, que foi o mecanismo de trauma de alta energia. Mas é muito prudente, às vezes, ficar em observação até a segunda ordem. Ainda segundo a professora, o motorista fugiu e provocou outro acidente logo em seguida. Meu irmão é mais novo que ele estava com ele e ele falou que o carro via em alta velocidade. E depois que ele bateu em eles dois, ele foi embora, ele não ficou. Aí depois a gente ficou sabendo que ele bateu em outra pessoa, que morreu infelizmente, né, em uma moto. Cerca de 40 minutos depois do atropelamento, outro acidente no distrito de Genipapo deixou dois mortos. Para você ter uma ideia da gravidade do acidente, o carro atingiu a primeira moto, onde estava o agricultor de 61 anos de idade, exatamente nesse ponto. A gente pode ver as marcas ainda no asfalto. Ele foi carregando o corpo do agricultor até aquela parede que está sendo consertada. Foi ali que o carro parou. Antes disso, bateu em uma outra moto, onde estava um jovem de apenas 21 anos de idade. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento do acidente. O carro bate na primeira moto, perde o controle, bate na segunda moto e só para na parede da panificadora. Os dois ocupantes descem, olham o carro e saem como se nada tivesse acontecido. Marcos Nascimento, de 61 anos, morreu a caminho do hospital. José Lademilson, de 21, chegou a ser socorrido, mas morreu nesta quarta no Hospital de Trauma de Campina Grande. Segundo a informação, que o camarada irresponsável safado vinha bebo, entendeu? Aí meu irmão já vinha na mão dele, foi entregar um litinho de leite ali, que ele vinha de um leitinho. Aí ele já vinha aqui nessa entrada, o irresponsável vinha lá, levou ele com bota e tudo. E quando eu cheguei aí, eu vi a situação do meu irmão. A informação que passaram para o senhor é que o motorista estava bêbado? Estava bêbado, bêbado. E tiraram aí, tiraram do carro aí para ele fugir, disse que correu aí. Foi a família que mora dele aqui, sabe? A família que mora dele aqui, foi. A polícia já identificou, mas não localizou o motorista que teria provocado os acidentes. Ele pode responder por homicídio. O condutor do veículo, ele evadiu-se do local, mas o veículo ficou, então a polícia militar apreendeu. E agora apresenta o carro na polícia civil, onde o veículo só vai ser liberado com a apresentação do condutor que se envolveu no fato. Segundo informe de populares também, que vai ser as informações, são repassadas, são tratadas ainda sigilosamente, mas serão repassadas para a polícia civil. Já se sabe o condutor do veículo, inclusive a residência onde ele mora, que são pessoas que residem na localidade, e tudo isso será repassado para a polícia civil, para que na investigação, caso ele voluntariamente não se apresente, ele seja responsabilizado. Então, vamos lá.